Hoje você vai aprender, hoje você vai conhecer o mundo espiritual Ah, esse gordinho sabe nada, esse gordinho só fala lorota Eu vou te mostrar uma foto antes do cara morrer O que ele registrou, foi um caso documentado É um caso que são considerados como crepe, parará por urupasta Existe, se você é uma pessoa leiga no assunto Existe a internet, existe a DIP, parará por urupo web E depois lá embaixo tem a DARK, parará por urupo web E muitas vezes os mecanismos como Google, DuckDuckGo Eles proíbem o compartilhamento de certa informação Por ser perturbadora demais Por exemplo, tem um livro que quem lê comete suicídio E aí eles ocultaram esse livro, porque deixava as pessoas loucas Então existem mecanismos, abre aspas, de defesa, fecha aspas Que incumbem a verdade E aí você eventualmente acaba encontrando Acaba encontrando algumas imagens que são vazadas lá do DARK, parará por urupo web Para a superfície As quais eu vou trazer para você Quando eu falo para as pessoas o seguinte Olha, nós estamos próximos do fim da humanidade? Pessoalmente eu não sei Eu acredito que nós estamos próximos de algum reset Eu não acredito que ainda é o fim É uma opinião pessoal minha Não quer dizer que se represente na verdade Mas eu falo para as pessoas o seguinte Não compensa ficar na floresta Eu trouxe documentários de ex-militares Militares russos Militares americanos, canadenses Inclusive teve um general Um tenente do exército brasileiro aqui Que trabalhou na floresta há mais do que 40 anos Todos eles compartilharam do mesmo pensamento Floresta, além de não ser um lugar para amador Nem índio quer estar Quando você olha para uma tribo indígena Eles fazem uma limpeza numa área Montam lá suas ocas lá Que é esse negócio que eles moram ali E toda vez que um índio precisa ir na floresta Porque eles cultivam os próprios alimentos Eles delimitam uma área na floresta Para ter alimento, para ter criação de alguns animais Para ter ervas medicinais No lugar que eles moram Eles delimitam aquela área E quando um índio precisa sair daquela área Eles nunca saem à noite Eles saem em bando No mínimo duas pessoas Quando volta Tem que ter um sinal para saber se está voltando Um demônio querendo entrar ali Ou a pessoa Eles têm rituais de purificação Eles pedem licença para entrar em tais lugares A floresta é um inferno Eu vivi na floresta durante um tempo É um inferno Estive trabalhando em floresta Cara, é um dos piores lugares para estar Muitas vezes eu prefiro Eu prefiro Ficar Preso em algum lugar Do que ir para a floresta Porque é um lugar tenebroso E é um lugar com grande desaparecimento de pessoas As florestas Como eu posso te explicar É como se tivesse uma energia Das trevas ali Olha só Quando uma casa Ela é clara Quando uma casa É totalmente branca Olha só O sol Para eu poder te explicar isso O sol É o maior mecanismo Contra demônios que existe Por isso Jesus Cristo mesmo diz A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Porque o sol Ele emite algum tipo de frequência Segundo o livro de Anok Que ele consegue inibir as trevas Aí quando o sol Ele desce Ele some ali As trevas ficam mais afoitas O horário do diabo É o horário da noite Mais precisamente Três horas da manhã Então é quando não tem sol ali Quando não tem influência Por isso é dito Que quando houver Três noites de escuridão Quando simplesmente O sol se fechar Nós vamos viver O verdadeiro inferno aqui É o que é dito Então o sol Tem um mecanismo de defesa A casa Que é branca Que é arejada Não estou falando De hospital Nem de manicômio Estou falando De casa de verdade Ela tem menos Ela sofre menos Com esse efeito Quanto mais escuro Pior é a situação Por isso que criança Gosta de dormir Com a luz acesa Muitas vezes Para Que existam Partículas luminosas No ambiente Para dificultar O trabalho das trevas Tá bom Agora que você entende Deu isso Eu vou te fazer uma pergunta A floresta É clara ou escura A floresta Sempre é escura Mesmo que você Se emboque na floresta Onze horas Meio dia Uma hora da tarde É sempre escuro Muitas vezes É muito raro De você encontrar Um momento na floresta Que é claro E aí acontece Você está na floresta Deu três horas da tarde O negócio começa A ficar muito escuro Parece que já é Sete horas da noite Então a floresta Além de ser um lugar escuro É um lugar mofado E o mofo Segundo a bíblia É um lugar de impureza Mofado, úmido E escuro O que você acha? É um lugar propenso A demônios Os índios não gostam De ir pra lá Nem índio gosta Por exemplo No Brasil antigamente Eu já contei essa história Existiam caravanas Por exemplo Por que existe rodovia? Por que não passaram Na década de 60? Melhor ainda Por que desde O descobrimento do Brasil Eles sempre trabalharam Em estradas longas? Por que os caras Nunca quiseram Atravessar a floresta? Por que é sempre Uma estrada muito larga? Porque é muito fácil De você entrar na floresta E não sair Antigamente existiam Pessoas que eles pagavam Pra poder Eu preciso levar Um carregamento de açúcar De uma cidade pra outra Eles pagavam Pessoas Que eram Esqueci o nome Mercenários Pra poder fazer O resguardo A história de Cuca Reptiliano Saci Pererê Entre outros Folclore brasileiro Não veio à toa Não veio à toa Realmente existia Um grande número De seres das trevas Que a galera Tinha medo Tinha medo E assim Algo tenebroso Então floresta Nunca é lugar bom Eu sempre falo Você quer Sobrever A inversão magnética Pode ser que você Não sobreviva Pode ser que ninguém Daqui sobreviva Porém se você Quer tentar sobreviver Não se desespere Mas o mais importante Vá pra um sítio Eu por exemplo Meu irmão Eu cortei todas as árvores Na minha região Falei Ah mas Você vai esconder como Meu irmão Se eu deixar As árvores próximas Isso no meu caso Porque não é área De preservação ambiental O que acontece Se eu deixá-las próximas Alguém se esconde ali E mete uma bala em mim Agora eu consigo ver de longe Mas o mais importante É ter luz Então o que acontece É complicado Trabalhar com floresta É uma coisa complicada Todo mundo Inclusive se você olhar Analisar meus vídeos De floresta Vai entender o que o pessoal Falava ali Aí olha só Eu tenho uma foto Pra te mostrar Do cara Que ele registrou Esse momento Antes de sumir A última foto Não é uma foto pesada Mas é uma foto perturbadora Então eu vou Vou dar play aqui na foto Você vai lá E afasta as crianças Do monitor Não sei Dá uma pausa aí Tá bom Deu a pausa Posso mostrar a foto Então olha só Estas são as últimas Fotografias Antes de morrer Darã Pesadilhas Então olha só A foto que ele tirou Aqui Ele foi encontrado Morto Ele estava Próximo de uma floresta Possivelmente andando de carro Não sei O estado da vida da pessoa Mas a última foto Que ele encontrou Foi essa Esse tipo de ser Você vê claramente Dois olhos Você vê um rosto E uma estatura De uns oito metros De comprimento Aí Essa estatura Você vê Nitidamente Que são raízes Raízes Que se estendem Quando eu falo Que os druidas Existem animais Que se assemelham Que se assemelham Por exemplo A árvores Os caras Não Isso não existe Existe Você olha pra uma árvore Você Parece que Algum tipo de galho Alguma coisa Parece que é um ser Que tá dormindo ali E muitas vezes é Minha opinião pessoal Então antes do cara ir embora Antes dele Ir dessa Pra melhor Dado como desaparecido Esse foi o último registro Que o cara fez Olha pra você ver Que ser que é esse Meu irmão Isso parece até Aqueles seres Que saem Dos dimensões De Abaddon Então você vê Aí nós temos Outras fotos Que eu queria trazer Aqui pra vocês Por exemplo Essa foto também Eu não lembro O nome da pessoa Ele registrou Essa foto E veio a óbito Então o que acontece O cara chegou No quintal dele Na varanda dele Ele foi lá Bateu essa foto E veio a óbito Então assim Olha que o cara registrou Um monte de coisa Ah são seres humanos Não meu irmão Não é seres humanos São demônios As pessoas As pessoas Olha só Elas desacreditam De Jesus As pessoas Não dão valor Pra Jesus Como deveria dar Aí as pessoas Falam o que Vamos virar bruxas No tiktok Vamos fazer Aquelas brincadeiras Do espelho Charlie Charlie Aí fica nessa porcaria Não Isso não existe É brincadeira Eu vi na Netflix Netflix O maior canto Ocultista do planeta Só tem Só tem documentário Documentário de seriado De bruxa ali De trevas ali Não tem nada Que é bom ali Até zombades Que os caras zombaram Aí o cara Não Cara Olha Bruxaria Você que é Bruxa de tiktok Você que gosta De fazer seus Rituaizinhos Você simplesmente Só é Só é um peão No meio desse jogo Você só é um peão Pra começar Bruxo Olha só Todo sacerdócio De magia negra É feito por homens As mulheres Elas Elas só entram Na magia negra Pra sociedade Viu como Magia sexual Apenas isso São objetos Descartáveis Inclusive Muitas vezes Em sexo E assassinato Então Não serve pra nada Toda Não é à toa Que muitas culturas Sociedades secretas Não aceitam mulher Eles consideram mulheres Como inferiores Apenas uma ferramenta Então assim Você acha que você está fazendo Alguma coisa de bruxaria Você está voltando pra si mesmo Teve um monte de casos De gente aqui Eu não vou dizer nomes Já foi mais ou menos Umas três vezes O cara falou comigo assim Meu irmão Estou namorando com uma mulher Que ela é bruxa Aí a mulher está perturbada Querendo se matar Falei meu irmão A mulher está fazendo aliança Com o demônio Com o diabo Como é que ela quer Ter uma vida em paz? Como é que ela quer Ser feliz? Não tem como Ah mas eu vou Aí o outro cara Falou assim Não mas Eu vou levar Minha mulher No curandeiro Vou levar Minha mulher Na bruxa Meu irmão Não dá Aí teve um cara Que falou assim Ah Eu orei pra Deus Pedindo justiça Deu merda Com a família Ah o outro lá Falou que vai levar A mulher que é bruxa Numa mulher que é bruxa Pra curar Ah não Minha mulher está querendo Pensando em morrer Ela é bruxa E ela faz a magia dela E ela quer ir Pra outra mulher Ela quer estar pensando Em se matar Meu irmão O fruto Do diabo É a desgraça Destruição e morte Desgraça Destruição e morte É isso que o diabo Provoca nas pessoas Então assim Não tem o que falar Olha só Os verdadeiros bruxos Eles não são humanos Só pra te avisar Uma coisa Você que gosta De trabalhar com bruxarias No tiktok Você que acha super cool Super queen Só pra te avisar Uma coisa Os verdadeiros bruxos Não são humanos A natureza dos bruxos Não é humana Por que que não é humana Porque até mesmo Um ser humano Até mesmo Hitler Até o bigodudo Ele tem um freio Até mesmo Os seres humanos Eles tem um nível Que eles não conseguem alcançar Fala Ok É até aqui que eu posso ir Eu não consigo ir mais Porque eu vou vomitar Eu não consigo ir mais Então o ser humano Tem uma partícula Do espírito santo Dentro dele Que impede a gente Fazer merda Então muitas pessoas Tem um limite Pra fazer merda E o que acontece Desde a linhagem De Gênesis 6 Do processo de hibridização Eles começaram A adulterar aquilo ali E criaram biocorpos Corpos robóticos E biológicos Pra que anjos caídos Pudessem se apoderar E aí Esses anjos caídos Não tem escrúpulos Não existe a barreira Que impede eles De fazer o mal Se você acha Que você faz mal Você não conhece Esses caras Você não faz ideia Do que esses caras fazem Você vomitaria Se soubesse O que esses caras fazem Então simplesmente A coisa é muito pior Aí Eu falo pras pessoas Que assim Sem a proteção E o amparo de Deus Você tá nesse mundo Meu irmão Você pode morrer assim E se você morrer Sem a proteção de Deus É fim de jogo Eternamente Ah mas eu não acredito No inferno eterno Não interessa O que você acredita Não interessa As coisas não giram Na sua bunda As coisas meu irmão Não giram No seu umbigo Não interessa Se você odeia Deus Não te interessa Se você não acredita Em Jesus Cristo Não interessa As coisas não giram Em prol de você Não é porque você Não acredita no inferno Que ele não existe Não é porque você Não acredita em demônios Que eles vão deixar de existir Não interessa Você conhece alguém Que voltou pra cá Não volta ninguém Ah mas meu primo Lá no espiritismo Todo aquilo ali É cabala negra Pesada Não volta ninguém Meu irmão Olha Uma coisa eu garanto pra você Você acreditando Em mim Ou não Quando você morrer Você vai descobrir A verdade Então assim Essa foi o último registro Do cara Antes de falecer Tivemos outros registros Que eu vou trazer Pra você em vídeo Mas foi praticamente O seguinte Eu queria falar pra vocês Que esse aqui É o estado da floresta Eu falo pras pessoas Não compensa Não compensa Meu irmão Vou te fazer uma pergunta Olha a sabedoria antiga A segunda guerra mundial Nós tivemos a prisão Dos judeus E chamado de Olo Pararapuru Calstro E por que eles não fugiram Pra floresta Por que os povos antigos Preferiram ir Pro campo de concentração Que fugir pra floresta Porque deve ser muito pior Aí eu digo pra vocês O seguinte E muitos fugiram Pra floresta Inclusive tem um documentário Que eles fizeram Um filme depois Que é o seguinte Eles perseguiram uma menina Mataram a família da menina E a menina conseguiu Sobreviver àquele tiroteio Ela saiu correndo E se embocou na floresta Aí o cara falou assim O general Vamos persegui-la O tenente O general falou assim Não, persegue essa mulher não Essa menina não Em três dias Ela vai estar morta Na floresta Ela Felizmente Ela sobreviveu Porque É próximo dela Mais ou menos Alguns quilômetros Existia outra residência E o pessoal Deu amparo pra ela Mas 99% dos casos É isso Fugiu pra floresta Morta Então tem que tomar Muito ressalva Muito ressalva A bíblia mesmo fala Não é pra você se embocar A bíblia fala Que você não tem que se misturar Com as pessoas E também não viver De forma isolada Você não pode Então assim Tem precauções Precauções Que devem ser seguidas Então o cara registrou Foi um dos últimos momentos dele E Na floresta Eu não gosto de floresta É uma opinião pessoal Dá pra se esconder Na floresta Do sistema? Dá É só você ver a história Do Lázaro O cara se escondeu Mas o cara Era satanista Uma coisa É um bruxo Na floresta Que tem comunhão Com o diabo Lá na floresta Outra coisa É um cristão Um cordeirinho Na floresta Irmão O problema Do cristão De hoje em dia É que o cara Não é cristão Olha só Você falar assim Eu aceito Jesus Cristo Na minha vida Prove Porque Olha só Tem pessoas Que são espíritas E acreditam em Jesus É uma palhaçada isso Tem pessoas Que são Judaísmo Acreditam em Jesus Uma palhaçada Tem um monte de gente Declara a sua fé em Jesus E vive um mundo De iniquidade Sabe Um mundo pervertido É muito fácil Falar da boca pra fora Tem gente Meu irmão Que fala que acredita em Jesus Trai a esposa Trai o marido Trai tudo Então não adianta Só falar Você tem que provar A sua fé A sua fé Será provada E você acha o que? O ser humano Hoje que tem uma fé fraca O cristão Hoje que tem uma fé Abalável Se ele entrar Num ponto de ruptura Ele desiste de Cristo Se o cara Se o cara enfrentar Um extremo Muito grande Olha Vou te dizer uma coisa Das mil pessoas Que vão assistir esse vídeo Vamos supor Das mil pessoas Quando enfrentar A verdadeira Grande tribulação Dessas mil pessoas Novecentas Vão deserdar de Cristo Novecentas Vão se convencer Do diabo Pra poder sobreviver Agora Fala da boca Pra fora Não Não vou fazer isso Não vou fazer isso Mas você é capaz De morrer de fome Por Cristo Você é capaz De seguir o preceito De Jesus Cristo E se tiver que ir Pro olho da rua Você e sua família Vê os seus filhos Morrendo No olho da rua Por Cristo Você é capaz Eu acho que não Pelo ensaio Do mundo Que nós estamos vivendo Pelo ensaio Das coisas Que estão se tornando As pessoas Não são capazes Disso Que dirá no futuro Então Verdadeiramente Muitos dos cristãos Que estão assistindo aqui Mais do que noventa por cento Vão deserdar de Cristo Eu tenho certeza Então a sua fé Será testada Aí eu digo pra você Pra formar alianças Com Cristo Fortalecer a sua fé Buscai o reino de Deus Fortaleça a sua fé Todos os dias fortaleça É o maior presente Da humanidade É a presença De Jesus Cristo Cara, se não tivesse Jesus Cristo Nós nem vivos Estaríamos Então Enquanto ainda é permitido Ler a Bíblia Enquanto ainda é permitido Seguir Jesus Cristo Siga verdadeiramente É o que eu sempre digo Aqui no meu No meu canal É extremamente importante Pra você Então essas são As duas fotos Que eu queria trazer Pra você Pra você poder entender Sobre o assunto Eu vou trazer um próximo vídeo Que vai ser a continuação Dessa história Pra você entender Onde que nós vamos Onde que essas coisas Vão nos levar Tá bom? Onde que essa Iniquidade Essa anomia De Jesus Cristo Vai nos levar Tá bom? Peço pra você se inscrever Ativar as notificações E também tornar-se membro Do canal Que tem muito conteúdo Relevante por lá Fique na paz Tchau 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 Tchau